Fico feliz de ajudar a equipe da Zane com a vitória e fico feliz também por fazer os três gols, o primeiro a fazer três gols da equipe da Zane. Com fé em Deus daqui para frente, é trabalhar mais focado, conseguir os objetivos do time, que é não ficar em último, e conseguir ajudar a equipe com gols, assistência, com o que for dentro de campo, pretendo ajudar a equipe e meus companheiros. É foco, o jogador tem que entrar para dentro de campo focado, e graças a Deus eu tive a oportunidade de conseguir concluir em gol, fazer o gol e ajudar a equipe. Sim, com certeza, eu treino pênalti, quase todos os dias eu treino pênalti, e sempre eu bato olhando para o goleiro, e graças a Deus eu fui feliz ali em colocar a bola para o lado e colocar para o outro. Eu acho que foi um gol bonito, na minha característica, que é pegar a bola na ponta esquerda, cortar para dentro e conseguir tentar uma chapada. Eu tenho uma chapada muito boa e graças a Deus fui feliz ali em fazer o gol. Com certeza a gente treina todos os dias, essa bola sempre cai ali, e fui feliz em dominar ela muito bem, e consegui olhar para o goleiro a tempo, e conseguir botar a bola no ângulo e conseguir a vitória. Com certeza, perdi meu pai, já tem mais de dois meses que eu perdi meu pai, é muito triste para mim, Deus está me dando força todos os dias, e queria dedicar para ele também esses gols, porque era meu fã número um, meu pai sempre me apoiando, sempre falando coisas boas para mim, e hoje eu dedico esse gol para ele. Minha esposa também, né, que está no dia a dia aqui, aguentando minhas coisas, né, mas é assim, a vida é assim, dedico esse gol para ela também, porque ela merece. O torcedor que veio hoje aqui, viu que nosso time é um time bom, é um time aguerrido, está buscando sempre as vitórias, por mais que ele não venha, a gente perde mais, a gente está desempenhando dentro de campo, correndo, fazendo o que o professor está pedindo, e hoje a gente mostrou aqui dentro do campo que a gente tem capaz, e saímos com essa vitória, belíssima vitória. Tchau, tchau.